Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar como exportar o Root Motion para o Unit, beleza? Então a gente já tem nossa animação aqui pronta, ok? A gente tem esse bone aqui em cima, que vai ser o bone root. Toda a movimentação feita por esse bone vai ser a movimentação que será feita pela própria animação no Unit, ok? Então é importante ter esse bone. Então para a gente exportar, a gente vai escolher o formato FBX, que é o mais usado. Então a gente vem aqui em File, Export e FBX, tá? Nas configurações de exportação aqui, eles escolham aqui para Forward e o Menos Y, e para Up e o Z, tá? Em Animation aqui a gente remove essa opção NLA, Strip, que a gente não está usando. Tá ok. Pronto, escolheu o nome do arquivo, clique em Export e FBX. Tá ok. No meu caso aqui eu exportei direto para a pasta Resource do Unit, tá ok? Então clicando no modelo exportado, a gente vai ver essas configurações aqui no espetor, tá? Então aqui em RIG, a gente vai escolher aqui no Root Node, aquele bone que a gente criou lá no Blender, tá ok? O que vocês criaram. Aqui será o Root Node. O Animation Type aqui é Generic. Nessa aba aqui, Animation, vocês vão escolher a animação, tá? Nessa aba, está listada aqui as animações de vocês. Então, no meu caso aqui é Run Forward. True, tá ok. Então aqui, ó, marque em Loop Time, Loop Pose. Aqui, Based Open, escolha original. E marque aqui o Root Transform Position. Aqui, marque essas opções aqui. Beleza? E pronto. Assim que vocês rodarem a animação, o deslocamento dela vai ser feito pela própria animação, não por script. No nosso caso aqui, apenas uma rotação está sendo feita por script. Esse deslocamento aí é o próprio... Valeu!